Opa! Vai! Vai, gente, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Boa noite, boa noite. Estamos aqui com o... ...Canoário Padre. Bom, boa noite, senhor. Eu vim fazer serviço clínico. Você também, senhor? Feliz de você. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Eu vou. Vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. E você vê. E aí você vê a falta de profissionalismo do cara no seguinte celular. Não. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu posso Olha, gente, se você for pobre, não tem o que fazer, não deixe ficar vagabundiando Ou vende pipoca, pipoca, quero, cara Diz só, Hugo, não fique vagabundiando Eu vou entrar em casa, eu vou entrar em casa, eu não tenho que me dar pra lá Vem fazer, cara Se eu pegar uma aqui, ó, Ricardo, é pelouco, eu peguei ela na rua É louco Eu encontrei ela jogada no ponto Paguei pra casa, eu entrei o irmão dela Vem, por favor, o irmão dela Eu vou ter esses dois, ele reparou, tem as suas ideias mentais Qual o seu nome, senhor? Acabem de estar aqui, senhor Obrigado, senhor Voltando a entrevista, por favor Devolve a entrevista, por favor Olha, eu já falo, eu não sei por que me chamaram na hora Não sei por favor, não sei por que me chamaram na hora Uma urna Não sei por que me chamaram na hora Sóío Tá tranquilo, mas Diz vou ouvir mas tem a Maria Maria da Copena Maria do Matagal Maria do Matagal pegou o dia Catuelo e seu marido e bastante a gente tem a morte, catar começaram a passar de mim catar começaram a passar era o desafio era o desafio era o desafio tem que Maria Maria falou amor tem um carato ali atrás o que a gente faz é desafio Maria Maria nada curiosa o Renato chegou a noite mas tem que o homem ele atrai a mais duro que pau de caralho tá vendo? Maria eu não estou na minha cabeça ele está vendo a tua eu não sei mas tem que eu vou que a nossa foto fica duro tá bom? tá acabando aí volta volta pro inferno vai na chave aí eu passo aí eu passo aí eu passo aí eu passo Mas Natal é peru Me responde uma coisa Pato branco fica no lado pinto preto? Mas cê sabe que o pessoal da Ponta Grossa adora ir aqui né? Ah, melhor do que... Obrigado, Joia Papo Branco Porque ela não pode ir pra sobrar nos emprestos Nós somos o pessoal que não treme o peito longe Mas faça em baixo